A águia consegue buscar aqui? Não, não, não. É um aqui em cima, atrás do morro. Não dá pra alger, mas ele sai fora. Se eu cair ali, nós dois vamos ficar presos. Eu vou seguir pra embarcar com vocês. Tô indo, tô indo. Tô atrás do senhor. Delegado, me faz uma confirmação. Por mais que a gente não teve uma troca de tiro, disparos, isso aqui era uma pacificação, correto? Positivo. Então, de qualquer maneira, a polícia pacificou a favela e tem direito da quebra do baú. Dos baús, correto? É isso que a gente vai fazer. Perfeito, perfeito. Eu falava, senhores, se eles foram avisados, já limparam os baús antes, entendeu? E que pacificação é essa, senhores? Com todo o respeito, que a civil não estava informada. Senhoras, por questões de informe, não está autorizado a pacificação da comunidade. TKS a todos os batalhões e QSVs, pode dar QTA e retornar o patrulhamento normal. Quer ver o mexicano? Quer eu ver o nome? Com o Luiz? Positivo. GCC, reagrupa no batalhão da GCC, por favor. Positivo. Positivo, retornando o 8-9. RRV, retornar o 9-1. A QRV do senhor, ô Bonano, precisa grita. É, TKS, senhores. Por gentileza, os comandos da Polícia Militar, preciso de uma reunião imediata no batalhão. Positivo. Positivo, QT. QT, corinthiano. QT, Copom, ô. Morri. Cepetinho. Ai, agora ficou bom. Se tava bom, agora ficou melhor ainda. Tem gente na gerência? Tem um. Boa. Boa. Bora, minha rapaziada. Vambora, rapaziada. Boa, é nosso. Boa, Brau. Carro vermelho é nosso. Carro vermelho é nosso. Boa, Brau. Boa, Brau. Tão tiro, tão tiro. Já matei três. Estamos chegando no carrozinho aqui. Tô chegando de Robozona. Tô chegando de Robozona, mano. Vamos lá na janelinha. Vamos lá na janelinha, vamos lá na janelinha, tem. Mais um lá, mais um. Vamos lá, mais um. Mais um lá, mais um. Quadro é um. Ei, pra trás, pra trás. Tô chegando pra não dar até cá, mano. Tem um de tec pra trás. Polícia chegando, polícia chegando. Batei um. Cara de branco, aqui tá o cara de branco. Por aqui, por aqui, por aqui. Batei um aqui. Aonde? Aonde ele tá, pipoca? Caramba, essa roupa. Opa do VAP é muito... Quem tá tirando o carro aí? É, eu tô aqui no mato. Tá tirando o carro. Escadão na frente da P1. Cadê? Onde ele tava, pipoca? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. O cara que você matou, onde ele tava? Ah, ele tava ali pra baixo ali, eu matei ele ali embaixo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu tinha subido na casa. Mano, eu tô com fora do morro. Cuidado pra eu matar, mano. Ei, rapaziada, quem não tá armado, 360 total passando informação, rapaziada. Quem não tá armado, 360 total, mano. Alguém 360 em cima da montanha, tá? Quem sou eu? Chegou o morro, que que chegou o morro no morro? Eu tô no morro, eu tô... Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Cadê o brau, mano? Rapaziada, atividade, atividade, rapaziada. Ó, tem um Jetta aqui, um Jetta aqui, um Jetta no morro. Mata, mata, se não é nosso, mata, mata. Pode matar. Tá no morro? Qual a parte do morro? Alguém no morro com arma? Eu acho que do mal tá com ele, do mal tá com ele. Quem tá de tech? Tô eu aqui, sou eu aqui. Tech é eles, tech é eles. Sou eu aqui. É tu aqui, esse cara aqui. Ah, é nosso, nossa. Mano, tem um, tinha um... Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, só, só, vamos dar um morro. Vamos dar um morro, vem, vem, vem. É onde veio esse estilo de tech, Chegão? Aqui de baixo, mano. Eu tinha maluco aqui na reta aqui, onde o delega morreu naquele dia, lembra que ele caiu? Aham. Rapaziada, acordei agora que eu tô aqui no campo, rapaziada. Bota a roupa, tá? Vamos matar, vamos matar o Jetta. Atrás do morro é nosso? Tem gente vindo atrás do morro, é nóis? Bota a roupa, rapaziada. Bota a roupa, mano. Que isso? Pode atirar no Jetta, rapaziada. Bota a roupa, mano. Matei. Matei um. Matamos aqui dentro, matamos aqui dentro do mundo. Ô Vig, essa roupa não dá, viado. Essa roupa não dá, viado. Em geral, sem roupa, viado. Não dá, mano. Não dá, viado. Mano, é o short, mano. Olha o short, mano. Não, mano. Não é short, mano. É a roupa, cara. Os caras estão vindo por trás. Os caras estão vindo por trás. Passou um campinho aqui. Passou um campinho. O cara que tava atirando em alguém aqui na favela aqui em cima. Escarra azul é de quem? Escarra azul é de quem? Escarra azul é de quem? Eu tô aqui dropado. Eu tô aqui na montanha, viu? Não me atira, Shell. Esse tira a polícia, não é? De fuzil? Provável. Polícia atrás da montanha. Atrás da montanha tem gente. Matou um nosso aqui atrás da montanha. Atrás da montanha já é. Eu tô esperando ele vir. Tô esperando ele vir. Tá meca? Suave? Polícia? Polícia, galera. Tudo coro... Tem o polícia? Sim. PRF, chegou. Tem que atrás, PRF, tem que atrás. Qual vai ser da polícia, se a polícia vir? Fica assim não, delega. Fica assim não, fica assim não. Pega o cara. Relax, tô aqui, tô aqui, tô aqui. É nosso, é nosso. Não atira não, porra. É eu aqui, não atira não. É nosso, é nosso. É nosso, é nosso. É nosso, é eu. É eu, não amarelo. É eu também atirando aqui na amarelo por quê, cara? É a camisa do Vapo. Presta atenção, família. Olha o colete, porra. Olha o colete preto, mano. Pessoal, eu voltei, o cachorro tinha uma pegada. Rapaziada, olha o morro, mano. Toma cuidado no morro, mano. Olha o morro, toma cuidado no morro. Vocês voltaram na favela? PRF tá no morro, eu matei um aqui na PRF. Os caras tão invadindo a favela, mano. A gente tá recuperando a favela agora. Ó, eu tô... Mano, fica... Ó, fica... Limpa a calma aqui. Fica dois, três esperando no morro aqui pra pular. Dois, três, posicionado no morro aqui, mano. Olhando aqui atrás. Fica, fica. Fica aqui. Feijão, se liga. Tamo... Tamo retomando o morro. Matando os caras que tava aqui, que os caras vêm invadir depois que a polícia ralou. Se a polícia invadir, fica na atividade que eu vou te ligar pra vir matar os polícia. Ô, rapaziada... Boa, fechou. Fica na atividade com a galera aí, Feijão. Beleza, beleza. É nóis. Fechou. Calma, calma, calma. Fica confusão, gente. Os caras tão aqui atrás. Tá aí daqui de trás, não. Os caras tão tudo aqui atrás da PRF. Tão matando um monte aqui. Acho que eu tô até quase morto. Espalha geral isso. Se liga, se liga, irmão. Tamo pulando pro morro de volta, matamos a maioria dos caras que tava aqui, que os caras esperam a polícia sair pra vir dominar. Se a polícia invadir, fica na atividade que eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Se a polícia... Fechou, fechou. Eu te lio. Na hora você dá um salve, então. Valeu. Cebola, cadê você, Cebola? Tá comigo, Cebola. Tá comigo, Cebola. Vamos embora, Cebola. Pelo amor de Deus, hein? TNN. Vamos subir na segunda quadra aqui. Já vai dominando aí. Já domina P1, P2. Se liga, Barba. Se a polícia invadir nosso morro aqui, eu vou ligar pra vocês pra vocês virem matar a polícia, tá? Fechou, mano. Eu vou tentar reunir quem tem arma aqui, que o frango não me entregou nada, velho. Fechou. Fica na atividade aí. Fechou. Vou avisar o pessoal aqui. PRF, mano. PRF vai entrar na P1. PRF vai entrar na P1. PRF vai entrar na P1, família. Ó, tech é dos caras, hein? Tech é cara. E aí, Cebola? Se liga. Voltamos pro morro, os caras esperaram a polícia sair. Eles querem aqui. Se a polícia for invadir aqui, eu te dou um toque pra vocês virem quebrar a polícia, tá? Mano, aí que tá. Esse horário aqui já com punhado, gente te F já, mano. Peraí, peraí. E aí, P3, que atividade aí, você vai morrer igual barata, porra. Fica ligeiro, porra. Quem tá no morro dos nossos? Tá vindo aqui, Cebola. Tá vindo aqui, Cebola. Fechou, fechou. Cebola, pega a visão que vai vir aqui, mano. Se passar por um bit, já sabe. A gente dominou a área do baú aqui, rapaziada. Os moleques que dominou a área do baú. O quadra também tá suave. Os caras tão vindo por trás, tem gente de tech. Tem cara morro, rapaziada. Tem cara morro. Tem uma quadra 2. Esse carro no morro é quem? É nosso deles. É eu, Spiga. O GB branco é eu. Tem alguém aí, Spiga? Não, ninguém. Todo mundo morto aqui. Aí, Viga. Só tem uma PRF aqui. Mas tem gente de tech ainda mocado no morro, tá? Tem gente de tech aí. Eu matei o que eu tava atirando. Eu matei o que tava atirando aqui do praia do baú, mano. Ó, pra direita lá. Lá pra direita do morro. É algum dos nossos atirando, ó? Quem deu tiro agora? Deve ser a PRF no morro. Oi, oi, oi. Oi, Spiga. Tu ainda tá no morro? Tô no morro, tô no morro. Tô vivo? Fica ligado no morro. Fica só no morro. Quem passar... Ô, Peteca, para a porra de correr, meu mano. Eu preciso saber. Quem passou... Quem for passar pra segunda quadra desse jeito que passou agora aí, ó, pelos becos, avisa. Porque se a PRF entrar, eu vou descer a barra. Se liga, eu tô descendo pro balda gerência aqui, Viga. Rapaziada, tô descendo pro balda gerência. Cuidado, cuidado. Ó, vou pular no morro aqui, mano. Não me mata, não, ô. Alguém tem que ficar marcando aqui, Viga, se os caras invadiam aqui, Viga. Tem a PRF lá no morro, lá em cima, lá. Um monte, um monte, um monte. Primeira escada aqui da frente aqui ainda. Primeira escada da quadra 2 aqui na frente. Eu tô aqui. É bom marcar aí, Viga. Não, a quadra também. Você mata geral. Foi aberto o perímetro, família. É isso. Quem foi que entrou na P1 aí, ó? Entrando na P1 aí. Olha o Semar, olha o Semar. Olha o Semar, Viga. Calma, olha o Semar. Rapaziada, o morro tá cheio de polícia. Aqui é a montanha, pelo amor de Deus. Para, família. Vambora, a tropa não mantém, mano. Ô, Cebola. Que isso? Mano, não... Ah, mano, não é cara dos caras, né, mano? É cara dos caras? Cadê aqui, frango? Aqui é nóis, caralho. Mano, é cara dos caras, mano. Os caras não passam a cal, velho. Seu frango. Como que os caras... Mano, os caras não, viado. Mano, tem cara no baú e os caras não passam a cal, velho. Como pode, mano? Ah, não, cara. Mano, como que os caras não avisam, mano? Ah, não, mano. Não dá, viado. Assim não dá, não, mano. É a roupa da faca aí, galera. Pra não saber quem é quem, mano. Na boa. Não avisa, tô indo no baú. Os caras estão aqui, mano. Ninguém avisa que tem baú, mano. Mano. Não, morre igual um pão, mano. Não, não dá, não dá, não dá. Assim não dá, mano. Aí tem que largar a mão, mano. Mano, como que os... Não dá, mano. Como que os caras não avisam, não falam nada, velho. Como que os caras não avisam, mano? Não, mano. Não dá pra ser assim, não, mano. Nunca. Eu tô falando, tô indo pro baú. Ninguém fala que tem baú, mano. E eu fui sem arma na mão ainda, cara. Que, mano... Não dá, não, mano. Fala, Fred. O que os caras estão pensando? Mano, que caltorta é essa, cara? Que isso, mano? Ninguém passa a calma, mano. De que tem uns caras que... Ah, não, mano. Como não dá pra morrer assim, não, mano. Aí desanima, pô. Como que morre assim, velho? Como que morre assim, mano? Ninguém passa a calma de nada. Nossa, mano. Que zoada, velho. Que zoada, de verdade. Muito zoada, mano. Não dá pra morrer assim, não, mano. Muito zoada, mano. Eu pensando que os caras estavam aqui no baú, todo mundo falando. Se eu ouvi alguma calda, os caras falam que estavam no baú. Alguma coisa assim que estava no baú da gerência. Horrível. Vamos lá. Ah, olha isso. Deu no TK, mano. Ah, não, velho. Que isso. Nossos caras... Nossos caras, mano. Que isso, velho. Não pode ser assim, não, mano. Falou que o baú da gerência está livre, mano. Sobe, 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 sobe. Tem, tem, tem. Sim, sim. Obrigado.